Galera, mais um vídeo aqui no canal, Gaviel Rodrigues, e hoje vamos jogar Thumb Fighter. Antes disso, deixe seu like, se inscreve no canal, pra voltar nesse meu canal. E sim, isso aqui é um jogo de luta de dedo, sim, isso mesmo. Então vamos lá, dois players, deixa eu escolher aqui o... Eu vou escolher, aqui, aqui, eu vou escolher esse aqui, contra o Euclid, urgente o meu contra o Euclid. Ok, vamos lá. Deixa ele já começar a dançar aqui, toma. Ok. Ok. Toma. Eu não acredito, eu perdi pro cara. Morreu. Morreu. Eu venci Ok Bom, vamos de novo Pra esse vídeo não ficar muito Pequeno Vamos lá Round 1, fight Ok, o cara com o chapelão dele Ok Não, não, não Ah é Ah é Toma Fight Não, não, não Eita, o que aconteceu E agora, mano Toma Ah não Eu era um filho Final round Fight Ok Ok, toma, toma Não, eu tô tirando mais vida que ele Olha a barra dele A barra dele tá A mesma que a minha Ah é Toma Ah não, eu não acredito que eu tô perdendo no round final Ah é Eu venci Então é isso Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Pra fortalecer o meu canal Então é isso Tchau Fui Tchau 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 Tchau